O que eles comem? Comida de panela, né? Arroz, miojo, macarrão, essas coisas. Oxi, é. Pia, isso aqui, parece o chifre de neném que está nascendo. Ah, é tão pequeno para ser o chifre de neném. É, Vici. Tem seu maior. Aquele daí, ó. Mas é bonitinho, né? É bonitinho. Será que eles não mordem? Será que tem dentes? Ah, é de serra. Mas eu acho que de botar o dedo, não como o dedo da pessoa, hein? Mas não como não, ó. É lindo, né? Lindo. Rafa, eu queria ganhar uma bolinha, amor, queria ganhar uma bolinha. Não, eu queria ganhar uma bolinha, pô. Vocês acham que eu sou um cumpadre do neném que gosta de ficar roubando? Não, eu ganhei, pô. Não, eu que ganhei, hein? Esse daqui que parece com o chifre de neném, o tamanho. É grande, né? E aí que enganchou. Tá falando de Deus, é? Cabo Sofoto. Não, a gente tá falando dos bolos. É. Agora isso aqui parece com tu mesmo, ó. Parece com tu, que ó, tá nascendo até o chifre aqui. Isso aqui é coisa do Padim Padicista. Ai. Toma aí, já levou um chifre. Agora que comadrezinho arrumado que só dá? Ó, comadrezinho vim comprar e presta para tu. E foi qual? Foi. Para eu dar, tu queres quinhentos contos para eu fazer o que eu quiser com tu. Oxe, só quinhentos. E tu queres mais, velho? Quero. Ah, pois. Então vamos fazer assim. Eu dou os quinhentos a tu. Eu jogo no chão os quinhentos. O tempo que tu se abaixar para pegar eu faço o que eu quiser. Tu queres? Não, não quero não. Acho que mais também hoje não tá para dar chomegado não, né? Tu vai perder essa oportunidade. Quinhentos contos? Oxe, só quinhentos. E aí vai jogar no chão. Tu não tem aí. Tu vai perder tempo. Ó, tu pegou. Uns dinheiro em um instante. Quinhentos contos? Não, muito pouco. Tu vai perder essa oportunidade. Se fosse comigo, eu já tinha pegado, não é? Vai que se bota pegar. Será que vale a pena? Vai. É três segundos. É, né? Então vai atrás dele. Vai. Se fosse comigo, não aparece essa oportunidade, não é? Não chora, rapaz. Bubu arrumou. Vamos lá, amor. Não vem a foto. Não vem a foto. Não vem a foto. Não vem a foto. Eu não sou animal. Eu não sou animal. Tá achando o cara de que? De animal, é? Agora tá fazendo o que aqui. E vocês são burro que isso não é nem uma namorada. Se fosse uma namorada, isso é um bota. Tá vendo, não? O tamanho do pão de bebe? Ah, por isso que toquei, não foi? Olha. Agora tá fazendo o que aqui, irmão? Eu tô aqui que o culpado do Nené trouxe a nordestina pra cá. E o culpado do Nené foi fazer uma proposta pra ele e ela saiu daqui e deixou eu sozinha. Oxê, mãe. Oxê. O que? Amizade. Amizade é essa? Deixar eu trouxe a nordestina, a nordestina foi se embora e deixou aqui conversando com esse bota sozinho. Que proposta foi essa? Uma proposta de ganhar 500 contos e não chegou pra mim essa proposta bem simples de 5 segundos. Ai, tem bichão bom de soldado, não é bom pra levar os cabinhos. Vamos, cara. Tá fazendo o que por aqui, irmão? É que eu pensei direitinho naquela proposta que você fez, acho que eu vou aceitar. E é? Pelos 500. Agora sim. É só o tempo de você jogar no chão? Eu vou jogar no chão e o tempo de tu pegar eu faço o que eu quiser. Pronto, então eu vou querer. Oxê, rapaz, vamos que eu vou deixar o bichão aqui e nós vamos pra trás da casinha. Olha aí, irmão, mas que acaba o pilantra, irmão. Por favor, vai lascar com ele. Mas depois vai ser pelo aqui mesmo, visto? Atrás da casa. Pronto aí, então eu vou jogar no chão e o tempo de tu pegar, né? É. Apenas eu já vou ficar pelo aqui, visto? Pronto. Aí, comando. Oxê, papai do neném. Olha aí. Qual que eu? Aqui só tem 300. Só tem 300 aí, é? Pronto, após então o restinho, 200. Ah, comando, pegue. Eita, rapaz, que agora com padrão eu gasto o dinheiro todo e do povo. O espaço, eu não sou. Óbvio. Óbvio sou eu. Acreditas mesoclis. Abs supports Chryslesi. Óbvio e Aina. Hã? T ligada por todos... ange legalada por todos...